Como vou te amar se você já me disse adeus Como vou lembrar se você já se esqueceu Mas ainda tenho amor, ainda sinto teu calor Sei que ainda sonho com você Como vou dormir se ainda penso em te esperar Como vou sorrir sem teu amor só sei chorar Quantas horas pra te ver Nos teus braços renascer Encontrar o sonho e o prazer Com você não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo, tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo, tudo nessa vida Como vou fingir e sufocar essa paixão Como vou mentir e enganar o coração Se eu ainda tenho amor Ainda sinto teu calor Se eu ainda sonho com você Como vou olhar se já não posso mais te ver Como vou mudar se ainda gosto de você Quantas horas pra te ver Nos teus braços Quis renascer Encontrar o sonho e o prazer Com você não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo, tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo nessa vida Mais que tudo, tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo, tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Mais que tudo, tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer que te amo Que maravilha Que maravilha Engel Engel Engel, você viu que tá todo mundo cantando, Engel Eu tô super feliz Super, eu tô super emocionada Você já recebeu as cartas Avisando quais são as músicas que eles mais gostam Tô recebendo, tô recebendo as cartinhas Responde tudo A Nádia já botou no correio pra mim Me ajuda pra caramba Todo mundo tá dizendo o que que tá achando Tem uns meninos que vão fazer uma coreografia pra Terrível Mandaram me pedir o disco Que elas tão adorando ouvir no programa Barata, né? Próxima música vai ser Terrível? Não sei, eles que vão dizer Vai, não vai, gente Vai, não vai, gente Eles tão dizendo que sim É o sim Ela que quer Gente, ó Meu disco não tá ali Vamos ver que música que a gente vai trabalhar agora Se é Terrível Se é Lenta É Terrível dançante, né? Vamos ver o que a gente faz Né? Sim Vem cá As meninas ganharam É, mais uma bota Comigo, comigo Vamos lá Bota ali, enquanto eu agradeço as pessoas aqui São as meninas São as meninas Isso aí, continua aqui Uh, uh Não São as meninas São as meninas São as meninas As mulheres são todas Obrigada, obrigada, é isso Passando a cultura aqui no nosso show Aqui dois beijinhos Tito muito Tchau, gente Beijão E um beijo especial para as pessoas que vieram